Crimes contra a vida na região. Em Teflatone, a polícia continua procurando o suspeito de invadir uma casa e matar um jovem de 18 anos. A gente mostrou a foto dele aqui há pouco, né? O crime foi registrado na região conhecida como Morro do Cemitério. E você tem informação, Fantone. Boa tarde, meu amigo. Tudo ok com você aí? Boa tarde, Nicomézio. Agora tudo ok, vamos lá. A polícia está à procura das pessoas ou da pessoa que atirou contra o Gemerson Gade, 18 anos. Segundo informações, pelo menos uma pessoa entrou no imóvel, arrombou a casa e atirou. Em seguida, fugiu na madrugada sem que tivesse deixado pistas. A polícia chegou ao local, já encontrou o corpo do rapaz e é uma suspeita de que isso possa ser um acerto de contas ou envolvimento com o tráfico de drogas, Nicomézio. Mas a polícia não descarta outras possibilidades e aí tem que colocar o Coriol para cantar. 181, 190, 197... Quem tiver alguma informação, não precisa identificar. A polícia está fazendo os levantamentos, mas evidentemente conta com a ajuda aí das pessoas, quem tiver alguma informação, porque essa é uma situação, Nicomézio, em que a família, a namorada dele, a companheira dele estava dentro do imóvel. É uma situação que está começando... Olha, Nicomézio, eu vou chamar a atenção a respeito disso. Essa questão de pessoas, de bandidos que invadem casas, arrombam casas e matam as pessoas de madrugada, está começando a ficar comum esse tipo de crime aqui, viu, Nicomézio? É, mas não pode continuar não, né, Fantoni? Ué, aí não, aí tem um trem errado, ué. A pessoa está dentro da casa... Ah, mas o rapaz tem bronca, Nicomézio? Ah, eu não sei, gente. Cada copo toma conta da sua vida. Mas até onde eu sei, está lá. A casa é o lugar inviolável, né? É, asilo inviolável, que chama a lei.